É muito legal você passar um conhecimento que você já sabe, que você já tem já por um bom tempo e espalhar isso para as pessoas que não sabem. Meu nome é Márcio, sou professor e coordenador pedagógico. Eu gostaria de saber da Petrobras, dos nossos inovadores e também das pessoas que fazem tecnologia. Estão aprendendo aqui no Brasil? A Petrobras está sendo referência mundial em relação à sua tecnologia? Essa é uma boa pergunta e motivo de muito orgulho para nós que trabalhamos na Petrobras e somos brasileiros. Meu nome é Marcos Guedes, eu sou coordenador do Programa de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas e Ruta Profundas da Petrobras. A Petrobras pode ser considerada uma referência tecnológica e nós acabamos de receber o prêmio OTC, que é a Offshore Technology Conference, que é mais ou menos um Oscar da indústria de óleo e gás no mundo. O desenvolvimento da produção de óleo e gás no mar tem sido um constante desafio para todos nós. E, dessa forma, a Petrobras tem interagido de forma bastante intensa com o centro de pesquisa, áreas de tecnologia, universidades, fornecedores e prestadores de serviços, na busca de soluções que contribuam para o sucesso do nosso trabalho. Exemplos podem ser citados na área de perfuração de poços, onde nós conseguimos reduzir a um quarto do tempo de perfuração do primeiro poço para atualmente, e o custo foi reduzido em quase que cinco vezes. Outras tecnologias vêm sendo desenvolvidas também para a área de produção, para a área de equipamentos submarinos e na área de gerenciamento e gestão de reservatório. O resultado do trabalho que é feito corrobora de forma bastante significativa para que todo o conhecimento desenvolvido seja difundido e seja garantida a sua continuidade aqui no Brasil. E a Petrobras, sendo detentora desse prêmio, é um motivo de muito orgulho para a gente. E a Petrobras, sendo detentora desse prêmio, é um motivo de muito orgulho para a gente.